Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao curso Sapiência, meu nome é Vitor Gregório e nós estamos aqui para fazer um pequeno estudo introdutório, digamos assim, uma pequena degustação, por assim dizer, de história do Brasil, esse tema extremamente interessante, esse tema extremamente importante para o concurso de admissão à carreira diplomática, que é o grande forte, a grande especialidade do nosso curso. E neste curso introdutório, nestas aulas brevemente introdutórias, nós vamos tratar de um tema extremamente importante para a compreensão da formação do Estado Nacional Brasileiro e, por que não dizer também, de vários estados latino-americanos, principalmente da chamada região platina, região do Rio da Prata, que é exatamente a Guerra da Tríplice Aliança, também conhecida como Guerra do Paraguai, de acordo com a historiografia mais tradicional. Um assunto de grande importância, de fundamental interesse, exatamente por marcar um ponto de virada, podemos dizer assim, neste processo tão conturbado, tão complexo e tão interessante de formação do Brasil tal qual nós conhecemos hoje. É praticamente impossível nós entendermos diversos temas, muitos pontos, não só da política externa brasileira atual, de seu relacionamento com os vizinhos latino-americanos, principalmente os platinos, mas também elementos que constituem a própria política interna, a própria condução do Estado, não apenas no final do século XIX, mas século XX adentro, sem a correta compreensão deste conflito que se insere entre um dos principais, um dos mais destrutivos, um dos mais sanguinários do século XIX, em todo o mundo. Não apenas no continente americano, mas em todo o mundo. Nesse sentido, já fica fácil nós entendermos que é um assunto extremamente vasto. Falar da Guerra da Tríplice Aliança significa enveredar numa senda que poderia nos levar a um curso de graduação, a um curso de pós-graduação de um, dois semestres, sem nenhuma dificuldade, porque a historiografia é vasta, a documentação está se tornando cada vez mais vasta e nós temos, ano após ano, década após década, muitas, dezenas de pesquisas sendo realizadas com relação a esse tema, o que nos obriga a considerar este assunto como em constante mutação, como em um processo de constante revisão e reconstrução interpretativa. O que nos obriga necessariamente a fazer um recorte, tá? O nosso objetivo aqui, não poderia ser diferente, nós estamos falando de quatro encontros de uma hora cada uma, é exatamente colocar os principais pontos da Guerra da Tríplice Aliança, que começa em 1864, no final de 1864, e acaba, de acordo com a interpretação mais corrente, em 1870, com a morte de Solano Lopes em Serro Corá. O nosso objetivo aqui é pegar os pontos principais. O nosso objetivo aqui é chamar a atenção para alguns temas, para alguns acontecimentos, alguns nomes, algumas interpretações, que nos permita entender, que nos permita inserir este conflito de enorme dimensão, tanto de importância quanto, enquanto fenômeno histórico, fenômeno histórico, no processo de construção do Estado Nacional Brasileiro e Latino-Americano, dos países latino-americanos, principalmente os platinos. Nesse sentido, neste nosso recorte, nós vamos partir principalmente de quatro pontos, um para cada encontro. Nós vamos começar analisando as principais interpretações historiográficas sobre este conflito, que é um ponto de interesse, porque, dependendo, nós estamos partindo do preceito de que nós estamos nos preparando para um concurso, nós estamos nos preparando para uma prova que tem, na disciplina histórica, grande importância e, portanto, tem grande possibilidade de cobrar alguma coisa relativa à Guerra da Tríplice Aliança. Então, nós precisamos conhecer a historiografia, porque, na leitura dos especialistas, na leitura dos livros e dos autores que vocês vão buscar durante a vossa preparação, pode ser encontrado pontos de cada uma dessas diferentes interpretações e autores que se encaixam em uma ou em outra. Bem como ter um conhecimento das três interpretações fundantes da análise sobre a Guerra do Paraguai, Guerra da Tríplice Aliança, nos ajuda, inclusive, a compreender muitas questões referentes ao Mercosul, bastante recentes, como, por exemplo, a suspensão do Paraguai e do Mercosul, no sentido em que alguns discursos, algumas falas, algumas ideias colocadas pelo presidente paraguaio, na ocasião, se remetem à Guerra da Tríplice Aliança, mas, mais do que isso, se remetem a uma determinada interpretação da Guerra da Tríplice Aliança, que não necessariamente é a mesma que vocês vão encontrar nos autores brasileiros mais recentes. Então, nós partimos deste panorama mais amplo acerca das interpretações historiográficas sobre a Guerra da Tríplice Aliança. No nosso segundo encontro, nós vamos falar sobre os estados, a formação dos arcabouços burocráticos e dos estados nacionais platinos envolvidos no conflito, principalmente, Argentina, Paraguai e Uruguai, que são os grandes teatros, por assim dizer, deste contexto, desta situação, que leva, desta crise que leva à eclosão do conflito em meados da década de 1860. No terceiro encontro, falaremos mais especificamente do Brasil, e aí nós vamos tentar entender a importância deste conflito para a formação do Estado Nacional Brasileiro, bem como quais são as razões, quais são os motivos que levam o Brasil a se envolver em um conflito bélico de larga escala no teatro platino. Por fim, na última aula, no nosso último encontro, aqui nós vamos falar de alguns pontos, algumas datas, alguns acontecimentos de maior importância no contexto do conflito, na dinâmica do conflito, por assim dizer, e, finalmente, entender qual a influência que esta guerra da Tríplice Aliança tem para a crise da monarquia e, posterior, proclamação da República. Legenda Adriana Zanotto